Vai lá da rua, vai lá O pai falou que é relâmpago, mas não é relâmpago nem fudendo É um bagulho cabuloso que apareceu aqui na sala de Curitiba Estão falando que é relâmpago, mas é um negócio muito estranho, pessoal Olha aí Não é relâmpago nem fudendo Olha o céu ali, olha o jeito que está o céu piscando Amarelo, vem que vê Nunca vi piscar desse jeito, esse bagulho É, o pai falou que é Petrobras É fogo, alguma coisa Que cabuloso Lá no céu, o pai falou que é Petrobras O que será que é? Não é nada não Ah não é nada, mas você já viu algum bagulho desse no céu? Ele falou que é Petrobras O tempo hoje já estava cabuloso O que ele falou que é? É Petrobras Quero que a Petrobras é pra lá Nossa, o pai quer estragar a minha gravação Pra que colocar a luz? Já era mais tudo Ai, onde estava? Tinha um fogo assim, tinha um fogo no dia? Tinha um fogo Tinha um fogo Você já conhecia